Há mais ou menos dois anos e meio, iniciou-se um projeto de aprimoramento, de melhoramento dos quartos SUS do Hospital São João Batista, aqui em Nova Prata. Hoje, neste quadro acontece, nós vamos conversar com a vereadora Roseli Albuquerque, que vai nos explicar um pouco mais como foi que esse projeto deu início. Há dois anos e meio atrás, quando nós tivemos a emenda impositiva, que é a emenda que nós vereadores temos um valor que a gente pode destinar para o que a gente achar melhor. Então, com a minha emenda impositiva, eu vim até o Hospital São João Batista, conversei com o Marcos, que é o administrador do hospital, e coloquei que a minha vontade era muito grande de separar as pessoas que estão em fase terminal de dentro dos quartos. Porque a gente sabe que são quatro camas, cinco em cada quarto, e a pessoa estar ali podia ficar com um familiar só. E eu pensei, então, que separasse, que essa pessoa pudesse ter uma dignidade e um conforto, que terminasse os momentos da sua vida com mais do que uma pessoa em um quarto separado. Então, ele disse que havia possibilidade sim. Aí eu disse, então, vamos fazer o quarto com o nome, hoje o nome do quarto é Humanização e Conforto. Neste quarto foi colocado televisor, ar-condicionado, foi trocado cama, foi reformado todo o quarto, trocado as portas. Tem uma sala de espera, uma salinha junto no quarto para os familiares ficarem. Hoje, no nosso hospital, as pessoas não ficam mais junto quando estão nesse momento. Elas são separadas, então, e vão para esses quartos. E pensando nisso, na emenda impositiva do ano seguinte, voltei a conversar com o Marcos e pensei, vamos continuar reformando todos os quartos de SUS do nosso hospital. Só que como a emenda impositiva da gente não é um valor muito alto, então não tinha como fazer tudo só com a emenda impositiva. E aí, assim, fui atrás de emendas parlamentares, eu e o vereador Ademir, na época, com colato. Nós conseguimos emendas com o deputado D'Arley e conseguimos com o senador Lazier Martins. Com a última emenda impositiva do ano passado, então eu destinei para que se colocasse as cortinas divisórias nos quartos grandes de SUS, maternidade, enfim, os outros quartos, que são quatro. Na semana passada estive no hospital, onde eu vi que agora todos os quartos SUS possuem as cortinas divisórias, onde as pessoas podem ter mais privacidade enquanto internados. E aí também, conversando com o Marcos e as pessoas, porque eu digo, isso é tudo pedido da comunidade, é o que a gente busca, né? No próximo ano, agora, nós iremos colocar sofá-cama em todos os quartos. Já conversei com o vereador Jandir Reis, que é do meu partido, que também se colocou à disposição para nós irmos trabalhando dessa forma. Também, no próximo ano, nós faremos a reforma da sala de cirurgia. Já conseguimos, neste ano, uma emenda parlamentar para a compra de um aparelho para fazer cirurgia laser para o nosso hospital, que será usado, então, na nova sala de cirurgia. Também recebemos equipamentos, foi comprado respirador infantil, foi comprado incubadora, enfim, muitas outras coisas, com emendas parlamentares do senador Lazier Martins e do deputado Anlei, além da reforma dos quartos. Estou muito feliz, gratidão, gratidão a quem confiou em mim, gratidão aos deputados que estão nos auxiliando com emendas parlamentares, gratidão à comunidade e estou feliz por mim e pela comunidade, porque quem não vai passar por o nosso hospital, né? Infelizmente, sempre a gente vai passar, um familiar da gente sempre vai passar por ali e que tenha conforto, então. Eu quero dizer que podem estar contando comigo e com certeza com meus colegas vereadores, que estaremos buscando recurso para melhorias do nosso hospital, enfim, de todas as prioridades do nosso município. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto